Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Eu, com 12 anos de idade, voltei para a pré-escola. Simplesmente eu desaprendi tudo que eu aprendi aqui do primeiro ano da pré-escola até o sétimo ano, até a sétima série. Esqueci tudo, desaprendi e agora vou ter que aprender tudo de novo, então tive que voltar para a pré-escola. Eu vou aprender tudo de novo. Aqui abaixo tem algumas disciplinas que eu vou ter que aprender. Tem inglês, tem aula de desenho, tem mandarim, sei lá como é que é essa porra. Tem música, cores e formas, matemática, vida prática, aprendendo a ler. Então, eu vou ter que me aprofundar nessas disciplinas aí porque me deu um branco. Simplesmente voltei para a pré-escola. Depois de quase na oitava série tive que voltar para a pré-escola. É triste. É muito triste, mas pelo menos tem de um vídeo aqui no canal, né? E vamos lá. Então, a primeira disciplina aqui vai ser inglês, tá? Vamos ver como é que é a disciplina de língua estrangeira de inglês para a pré-escola. As letras em inglês... As letras em inglês... Desculpa... Vamos ver as letras em inglês. Tem musiquinha? Não, tô no máximo. Posta. Ó. A. Como é que é? É pra comer? Ai, que nojo! B. B. Isso faz o som, mas como cor. B. 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 Aí que eu tô fazendo um negócio aqui. B. C. 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 Olha a letra D. Não tem, que legal. B. B. Não, não quero assinar. Obrigada. Tem minhas disciplinas para eu aprender? Vamos aprender a ler? Estou a fim de aprender a ler. Desaprendi a ler também, sabia? Eu tenho que aprender a ler. Onde é que eu aprendo a ler mesmo? Aprendendo a ler. Não, mas aqui está aprendendo a ler em inglês, né? Como é que eu volto lá para aqui? Agora sim. Oi, tudo bom? Legal. Aprendendo a ler. Então, vamos aprender a ler. Primeiros traços. Eu gostava de fazer isso quando eu era criancinha. Tipo, liga, né? Liga o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Letra A. Ah, tá. Aprendi a letra A, gente. Isso, de fato, eu não sabia. Tá? Bã. O som do sã, do B é bã. Bã. Que legal. Quem é essa Gabriela que começou a me seguir? Eu sou a Gabi. E eu sou o João Pedro. D. Pô, tô sabendo legal, né? G que faz o som do é gui, 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 gui. G que faz o som do é gui, 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 gui. Gana. Grana. H. O segredo do H é que ele não tem som. Ah, tá, né? Eu fiquei pensando. É, Saima. Qual é que vai ser o som do H que eu não conheço? I que faz o som do I. I. J que faz o som do I. K faz que som? K, K, K. K que faz o som do I. Como é que é? K, K, K. Sei lá. L faz o som do I. L que faz o som. Lulalá. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. O faz o som do O, né? O. O. P que faz o som do T. P. P. É P. Q faz o som do K. Q que faz o som do K. Boa. Vamos que eu tô manjando muito dessas paradas loucas. R faz o som do R. 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 Tô voltando a aprender as letras, hein, gente? T. Boa, amor. U. 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 Mas que som faz essa letra? Também? Mesmo som que... Tu vê? Qual? I. I. Iasmin. É, tá certo. I. Vanderson. Que é com W. Z. Acabou, alfabeto. Iba. Az... Vamos ver. O senador bolsonarista Eduardo Girão fez postagem parabenizando quem? Meu filho, a imagem cortou a camiseta que ele está usando que homenageia grandes nomes da MPB. Para além disso, informo para aqueles que seguem o ilustre senador que esse menino prodígio foi muito bem educado social e politicamente. E portanto, jamais apoiaria um governo militarizado, teocrático e anti-ciência. Sinto muito de ver uma notícia tão feliz sendo usada aqui e também politizada de maneira equivocada pelos seus seguidores. Maneiro. Mas política não é o assunto do vídeo, né? Agora, matemática. A matemática da pré-escola deve ser muito boa. Vamos só ver. Vamos ver a matemática da pré-escola. Deve ser boa pra cacete. Aqui é tudo para os assinantes. Só dá essa daqui. Não tem cálculo da matemática? Não, gente. Podia ter, né? Não. Que nuvem é essa? Uma nuvem? Oh, meu Deus! Uma nuvem! Um pé de fijão, tá? Caralho. Tocar onde agora, gente? Jura? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Achei que tinha seis dedos. Toquei. Não toquei não, agora toquei. Jura? Achei que fosse um apartamento. Jura? Eu achava que era um gatinho. Jura? Eu achava que era um cacto. Tá, legal. Tá, bacana. Essa aqui é pra repetir? Não tô afim. Não, não, não tô afim. É só o número um lá, legal. Esse jogo eu acho que não... Não recomendo, tá? Ou tem que baixar? Ah, tem que baixar. Dois gatos? Um, dois, né? Legal. Ah, já sei como é que funciona. Ai, papai, duas bo... Tô brincando. Dois carros? E se eu tocar nas pessoas? Se não... Legal. Ok. Bom, como o vídeo já deu doze minutos, eu vou indo me despedindo de vocês, tá? Eu vou seguir estudando aqui as disciplinas da pré-escola. Me desejo em boa sorte. Se Deus quiser um dia, eu volto para a sétima série. Se inscreve no canal, galera. Muito obrigado. Deixa o like. Compartilha o vídeo pra todo mundo no seu WhatsApp. Já é? Um grandíssimo beijo. E até amanhã às 19 horas com mais um vídeo inédito aqui no canal. Fui. Tchau. Tchau.